Toy Kids! Olha filha, você deve levar esses doces para a vovazinha, está bem? Está bem mamãe, pode deixar que eu sei de um caminho pela floresta que é bem rapidinho. Nada disso menina, vá pela estrada. Agora, lembre-se que o lobo mau está na floresta e ele é muito, mas muito malvado. Então vá pela floresta, entendeu? Está bem mamãe. Eu vou, eu vou, para a casa da vovó. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, para Aratibum. Ai, eu estou tão cansada, pela estrada é tão longe. Ah, já sei, eu vou pela floresta mesmo. Afinal, quem tem medo de lobo mau? Quem tem medo de lobo mau? Lobo mau, lobo mau. Quem tem medo de lobo mau? Ora, ora, eu estou sentindo um cheirinho de comida naquela cesta. O que será que tem dentro? Eu vou perguntar para Chapeuzinho. Oi, Chapeuzinho. O que tem aí dentro de tão cheiroso? Sai fora, lobo mau. Isso é da vovó. Poxa, mas me dá só umzinho, vai. Diz que sim, não seja mal, sim. Não, aqui é você. Por isso, não te dou. É tudo para minha vovó. Tchau. Eu já sei. Vou chegar na casa da vovó primeiro e vou fingir que sou a vovó. E vou comer tudo na cesta. Dizem que essa Chapeuzinho é a menina mais esperta do mundo. Mas eu sou o mais esperto e vou em lobo de mãe. Ei, vovó, se manda daqui. Eu sou o lobo mau. E daí? Não tenho medo de lobo mau. Poxa vida. E se eu te disser que tem um monstro enorme vindo para sua casa? E daí? Não tenho medo de monstro nenhum. Poxa vida. Na verdade, o que está vindo é um furacão. E vai destruir tudo que está chegando aqui na sua casa. E daí? Não tenho medo de um ventinho bobo. Poxa vida. Nada assusta essa velha. Olha isso. Cuidado aí, vovó. Senão você vai pisar aí na baratinha. Ai, uma barata. Socorro. Poxa vida. Agora sim, eu vou fingir que sou a vovó. E vou comer todos os doces da Chapeuzinha. Eu vou enganar aquela buba. Oi, vovó. Sou eu, a sua netinha. Pode entrar, querida. Nossa, que olhos grandes você tem, vovó. É para te ver melhor, meu amorzinho. E que nariz grande você tem também. É para te cheirar melhor, minha linda. Nossa, vovó, as suas orelhas estão muito grandes. É para te ouvir melhor, meu chuchuzinho. E que boca grande você tem. É, é, é para comer os doces das cestas. Consegui te enganar. Agora é meu. Ai, o que está acontecendo? Do que foram feitos esses doces? Minha baía está doendo muito. Ai, ai, ai. Não são doces, são pedras. Sua doida, você ia dar pedras para sua vovó. Depois eu que sou o malvado. Claro que não, seu lobo bobo. Vi a vovó correndo na rua. E ela me disse que você estava aqui. Então, dei os doces para a vovó. E coloquei pedras. E fingi que você me enganava. Mas fui eu quem te enganei. Essa não. Você realmente é a menina mais esperta do mundo. Ai, minha barriga. E aí, pessoal. Gostaram da história? Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.